Tem muitas novidades no Senado, também tem um aumento expressivo dos novos senadores mais à direita, centro-direita e mais à direita e extrema-direita. A renovação no Senado brasileiro foi de 80%, alguns ficaram surpreendidos com isso, uma boa renovação no Senado, 80% de renovação, contrariando as pesquisas de intenção de voto. Das 27 cadeiras disponíveis, 22 foram preenchidas por candidatos que não estavam no Senado. Então, é essa a novidade, uma renovação de 81,48%. Dos 13 candidatos à reeleição, apenas 5 tiveram sucesso. O Otto Alencar, Omar Aziz, que foi o presidente da CPI, Davi Alcolumbre, que foi o presidente do Senado, Wellington Fagundes e Romário, que foi eleito lá no Rio de Janeiro com apoio de Bolsonaro. E dos senadores que conseguiram a eleição de forma inédita, mais da metade são de candidaturas de direita e com apoio do presidente Bolsonaro, inclusive ex-ministros e o vice-presidente, Hamilton Mourão. Então, a gente está falando de Tereza Cristina, Damares Alves, Marcos Pontes em São Paulo, Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Norte, Mourão, no Rio Grande do Sul e Jorge Sef, do PL. Chama atenção também a volta de Magno Malta, do Espírito Santo, ele também que é do partido do presidente Bolsonaro, atuou como senador por 15 anos, volta a compor o Senado depois de dois anos. E na esquerda, o destaque aqui, que o PT conseguiu novos nomes no parlamento. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, que teve apoio lá de Lula e Eumano Freitas, que também foi eleito lá no primeiro turno, essa aí foi uma vitória importante lá no Ceará. A professora Tereza Leitão, do PT, em Pernambuco, e há também o Wellington Dias e Beto Faro, eleitos também ao Senado. A lista de novidades conta ainda com o Sérgio Moro, essa foi uma novidade. Sérgio Moro, do União Brasil, que estava atrás das pesquisas de intenção de voto, venceu, Álvaro Dias do Podemos, lá no Paraná, e outro destaque também, pelo partido de Geraldo Alckmin, o PSB, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, também chega ao Senado nessa votação aqui, que traz mudança e renovação. Queria que você falasse sobre o Senado, Josias, o que mais chamou a atenção nessa votação ao Senado? É, o que mais chama a atenção é a prevalência de candidatos bolsonaristas. Como você disse, há 22 nomes que não estavam no Senado e que estão chegando. 20 dos senadores que foram eleitos têm vínculos com o Bolsonaro, 20. E o PL se tornou a maior bancada também no Senado. Então, hoje, você tem o Senado como uma casa de resistência ao governo. É uma resistência relativa, porque tudo o que o governo quis, de fato, tudo o que o governo, as pautas que o governo insistiu, inclusive essas pautas que facilitaram ou que permitiram ao Bolsonaro despejar mais de 40 bilhões de reais na antessala da eleição, enfiar 40 bilhões de reais no bolso do eleitorado, isso tudo foi aprovado no Senado e tal. Mas algumas coisas que o Bolsonaro pretendeu fazer, como, por exemplo, aprovar no Senado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, isso não passou, porque não havia ambiente para isso. A CPI da pandemia também impôs um período muito ruim para o Bolsonaro, impôs ali ao Bolsonaro uma fase bastante ruim para ele no Senado, imaginou-se, inclusive, que esse desgaste teria um efeito maior do que realmente aconteceu durante a eleição. Mas isso tudo hoje, por exemplo, com a composição, essa nova composição, uma CPI como a CPI da Covid seria impensável no novo Senado. Uma proposta de impeachment de ministro do Supremo pode não seguir para o arquivo de forma tão natural. É disso que nós estamos falando. Essa muralha que havia no Senado, essa resistência que havia no Senado, não vai haver mais. E, se o eleito for o Lula, ele encontrará um Senado muito avesso às teses do PT, muito avesso. Então, a capacidade de negociação do Lula, num eventual terceiro mandato dele como presidente, vai ter que ser levada às fronteiras do paroxismo. O Lula vai ter que se revelar um negociador muito mais hábil do que as pessoas supõem que ele, de fato, é. Então, é disso que nós estamos falando. Piorou a qualidade também do Senado. Piorou não porque ficou mais conservador, mas, de novo, é porque o conservadorismo que chega ao Senado é um conservadorismo identificado com pautas retrógradas. Nós não estamos falando de um conservadorismo à Margaret Thatcher, em que se discute o liberalismo na economia, a liberação da livre concorrência, a privatização. Tem a ver com os costumes, tem a ver com religião.